Oi pessoal, então no último vídeo a gente teve uma visão geral, bem superficial, de como vai funcionar o DataPath e o controle do MIPS. Então, nessa aula agora a gente vai dar um pouquinho mais de atenção, em cada um desses elementos a gente vai detalhar um pouco mais, em particular a gente vai fazer uma implementação monociclo do DataPath. O que isso quer dizer? A gente tinha comentado que a gente tem basicamente duas opções para fazer a implementação. Uma monociclo, onde todas as instruções levam um ciclo, então o ciclo é grande o suficiente para acomodar todas as instruções. E uma outra implementação, como tem algumas instruções que levam mais tempo do que outras, que usam números de ciclos diferentes dependendo da instrução. Essa primeira implementação que a gente vai fazer, ela sempre leva um ciclo independente da instrução, por isso o nome monociclo. Em seguida a gente vai ver como a gente faz um pouco diferente e consegue ter resultados melhores usando uma implementação, usando pipelines. Então, para seguir, então, nessa descrição do DataPath monociclo, vamos considerar que elementos a gente tem dentro do DataPath. Naquele diagrama superficial que a gente viu no vídeo passado, a gente falou de registradores, a gente falou do banco de registradores, a gente falou da LU, a gente falou dos multiplexadores que a gente vai precisar usar, da memória de instrução, da memória de dados. Então, a gente vai construir um DataPath do MIPS de maneira incremental. Vamos ver cada um desses elementos de maneira separada e depois a gente junta todos eles, mas aí a gente vai fazendo isso de maneira a refinar cada vez mais os elementos que a gente está trabalhando. Ok? Vamos começar pela primeira parte, que é a parte do Instruction Fetch. O que é o Instruction Fetch? É o passo que a gente lê a próxima instrução a ser executada da memória. Como a gente sabe qual é a próxima instrução a ser executada? Quem guarda essa informação é o Program Counter. O Program Counter é um registrador de 32 bits. Apesar dele ser um registrador de 32 bits, ele em geral, na maior parte das arquiteturas, e no MIPS não é diferente, ele é um registrador de propósito geral. Ou seja, você não pode, no seu código, tentar escrever direto com esse registrador. Você tem maneiras de escrever diretamente nele, por exemplo, quando você faz um jump e você está escrevendo diretamente no Program Counter, mas você não pode, por exemplo, fazer uma soma e guarda-vostada do Program Counter diretamente. Isso porque não é um registrador de propósito geral. Então, o Program Counter é um registrador de 32 bits, a gente pega o valor do Program Counter a cada ciclo e interpreta ele como um endereço. Esse endereço é jogado para a memória de instruções e lê o valor que está armazenado naquele endereço e carrega uma instrução. Qual que é o endereço da próxima instrução a ser executada? Como as instruções do MIPS são regulares, todas elas têm 4 bytes ou 32 bits, a gente tem aqui, desse lado do nosso Datapath, a gente pega o próprio Program Counter e joga ele para dentro de um somador. Esse somador é um somador fixo que sempre soma 4 no resultado e joga de volta o valor do Program Counter mais 4 para dentro dele. Por que a gente faz essa soma desse jeito? Porque toda instrução que a gente roda, a próxima instrução a ser executada, ela fica a 4 bytes de distância. Então, a gente já soma esse 4 automaticamente. Pode ser que a próxima instrução a ser executada não necessariamente seja a próxima instrução. Por exemplo, se a gente estiver fazendo um Branch, se a gente estiver fazendo um Gump, mas aí nesse caso a gente vai ter aquele mecanismo de controle que a gente viu na versão mais superficial do vídeo passado, que vai ter um multiplexador aqui que vai escolher qual vai ser a fonte. Mas, por enquanto, a gente está olhando só para essa parte do instruction fact e é esse cara que faz isso aqui. A próxima parte que a gente vai usar é a parte do banco de registradores, que é usada, por exemplo, nas instruções do tipo R. No caso das instruções do tipo R, a gente vai ler dois registradores e escrever no terceiro registrador. Da onde que vem, quais são os registradores que a gente vai ler e qual é o registrador que a gente vai escrever? Isso está codificado na própria instrução. Se você lembrar o formato da instrução do tipo R, a gente tem ali no início... A gente tem ali no início o opcode, alguns bytes para o opcode, alguns bits, desculpa, para o opcode. E depois a gente tem três campos, cada um deles com cinco bits. Que indicam os registradores de origem e o registrador de destino para essa operação, se for uma soma, por exemplo. Esses cinco bits são esses mesmos cinco bits que são dados como entrada para os bancos de registradores aqui. Então, os cinco bits do registrador 1 que eu vou ler, os cinco bits do registrador 2 que eu vou ler, e os cinco bits que identificam o registrador 3 no qual eu vou escrever, vem direto da instrução. A gente quebra os campos da instrução. E aí a gente tem também, por exemplo, se for uma instrução de soma, a gente vai ter que escrever nesse registrador aqui que está identificado por esses cinco bits, né? A gente tem uma outra entrada, que são os dados a serem escritos. A gente já viu no outro diagrama, que dados são esses que a gente vai escrever? Ah, pode ser o resultado da LU, pode ser o resultado de uma operação na memória, não sei, né? Mas vai ser os dados que eles vão entrar aqui. Quantos bits tem os dados a serem escritos aqui? Bom, 32, né? Os registradores têm todos os 32 bits, então o valor que eu vou escrever em um deles tem que ser 32. A mesma coisa vale aqui, né? Os dados que estão saindo do meu banco de registradores. São sempre 32 bits. Os registradores que eu estou armazenando têm 32 bits. E a gente tem aqui o primeiro sinal de controle, que é o RegisterWrite. O que o RegisterWrite guarda? Ele guarda não, né? O que ele indica? Ele indica se eu vou usar os dados que estão chegando aqui, nessa entrada de 32 bits, né? Para escrever no registrador WriteRegister. Porque pode ser que eu não queira escrever nada no banco de registradores. Tem instruções que não escrevem nada. No banco de registradores. Que instruções não escrevem nada no banco de registradores? Store. Store Word, por exemplo. Store Word é só ler registradores, mas não escreve no banco de registradores. Que outra instrução não escreve no banco de registradores? Branches, né? Branch Equal, por exemplo, usa dois registradores, compara o valor deles, eles forem iguais, ele faz um branch, e ele não vai escrever de volta nada no banco de registradores. Ele vai escrever lá no próprio Encounter, se for o caso. Mas ele não escreve nada aqui. Então esse sinal de controle indica se a gente vai escrever ou não no banco de registradores. Muito bem. Então tem aqui a saída do banco de registradores. Instruções do tipo R também vão usar a LU, né? A LU pode estar querendo fazer uma soma, uma subtração, um OR, um AND, uma comparação de números, se for um tipo I, né? Principalmente I, qual é do tipo I, né? Mas pode estar querendo fazer essa comparação. Então a LU, ela recebe duas entradas. Ela recebe uma entrada de 32 bits, e a outra também de 32 bits. Porque podem ser entradas que estão vindo diretamente do banco de registradores. Mas existem algumas operações, não do tipo R, mas do tipo I, por exemplo, que a gente vai receber esses bits aqui do imediato da instrução. A gente vai ver daqui a pouquinho um pouquinho como é que isso funciona. Então vai vir uma entrada de um registrador e a outra pode vir do imediato, por exemplo. A LU também tem ali os sinais de controle dela, 32, 4 bits de controle. E 4 bits são esses? São aqueles que a gente viu no vídeo passado. O A inverte, o B negate, a operação que vai ser feita, né? Que escolhe qual é a operação ali no MUX, né? Da LU. E ela tem aqui como saída duas saídas. Uma saída que é o zero, que é só um bit, que a gente não usa em operações do tipo R, né? E a gente tem uma outra, que é a saída efetivamente da LU. Então tem que ter dois bits. E é o resultado da operação, para o resultado da sócia. Ou seja, lá você já está rodando. Legal. Então aqui a gente tem uma ideia dos elementos para a instrução do tipo R, né? Então, na instrução do tipo R, a gente vai usar a instruction fetch. E de qual que a gente tem que ler a próxima instrução a ser executada, né? A gente vai usar esses elementos aqui no nosso data path. Instruções de load e de store. Como é que funcionam? Bom, no caso de load e store, tem mais um elemento que a gente vai precisar trabalhar. Que é a memória. A memória de dados. A memória de dados, ela recebe aqui duas entradas. O endereço sobre o qual eu estou trabalhando, que vai vir da nossa ALU, né? Por que vai vir da nossa ALU? Lembre-se que o formato das instruções que a gente usa é sempre LW ou SW. Tem aqui o registrador 1, por exemplo, que é onde eu vou escrever ou de onde eu vou ler para escrever na memória. E aí depois a gente tem um deslocamento. Vamos dizer que aqui é 8 e esse aqui é menos 4, por exemplo. E um outro registrador, chamado de R2. Aqui, que é o endereço base onde a gente está trabalhando, mais um deslocamento. O endereço base onde a gente está trabalhando, mais um deslocamento. A gente tem que fazer essa soma. Então, esse endereço, na verdade, ele vem da ALU, né? Qual que é o tamanho dele? A série da ALU é de que tamanho? 32 bits. Vem ali da ALU. O dado a ser escrito na memória, ele só faz sentido quando a gente está usando um store word. E ele é o registrador 1, nesse caso. Esse cara aqui também, 32 bits. Como é que a gente determina se a memória está lendo ou está escrevendo? Por esses sinais de controle. Man write, man read. Por que a gente está usando dois sinais de controle de novo, né? Eu já falei isso no primeiro, mas não custa reforçar. Por que a gente não usa só um bit de controle? Lendo ou escrevendo? O problema é que, às vezes, a gente não vai estar usando a memória. Então, a gente precisa de três estados. De três opções, né? Para a memória de dados. Leia, escreva ou não faça nada. Para gotificar esses três estados, a gente precisa de dois bits. A gente tem, com dois bits, um possível quarto estado, que seria leia e escreva ao mesmo tempo. Mas isso nem faz sentido, né? Nossas instruções, além de tudo, nossas instruções ou leiam ou escrevem. Não tem nenhuma instrução que faça as coisas ao mesmo tempo. Então, apesar de a gente ter dois bits de controle, ou os dois vão ser zero, ou apenas um deles vai ser um. E a gente tem aqui, finalmente, um extensor de bits de 16 para 32, um extensor sinalizado. Para que serve esse extensor sinalizado? Olha o seguinte. O imediato, né? O imediato do nosso load, do nosso store, é um número de 16 bits. Ele não é um número de 32 bits. Só que a gente precisa somar esse número de 16 bits com o registrador, que são 32 bits. Na nossa LU, a gente acabou de falar que a entrada dela é de 32 bits. Ah, então vamos fazer uma entrada ser 16. Não, não dá. Porque as duas entradas têm que ser de 32, porque a LU tem que saber lidar com a soma de dois registradores de 32 também. Então, a entrada da LU tem que ser 32 e 32. Não tem jeito. Só que, uma das entradas, no caso do load do store, vai ser 16 bits, porque é o que a gente codificou na nossa instrução. Qual que é a solução? A gente usa o extensor sinalizado. A gente pega esse valor, 8, e estende para 32 bits. Pega esse valor, menos 4, e estende para 32 bits. Por que a extensão tem que ser sinalizada? Porque senão, quando a gente colocasse offsets negativos, tipo esse, a gente ia acabar estragando o valor. Então, é o extensor sinalizado. Então, a saída da instrução, que está codificada na instrução, o valor do imediato que está codificado na instrução, ele é estendido para 32 bits, e aí ele é colocado para dentro da LU, e aí a saída da LU é colocada para dentro do endereço. E os dados a serem lidos? De onde vem? Bom, de serem escritos, melhor dizendo. De onde vem? Ah, ele vem direto do registrador, que é no nosso caso R1. Então, direto do registrador vai ter uma saída do banco de registradores e vem direto para a memória. Bom, e instruções de branch? Então, instruções de branch têm uma peculiaridade, porque elas parecem uma instrução R, porque eu vou ler dois valores do banco de registradores, vou subtrair os dois, se o resultado for 0, e isso eu vou saber se o resultado é 0 olhando a saída 0 da LU, aí eu calculo o novo endereço para o alvo do program counter, e vai ser o program counter mais 4 que já foi somado, mais o deslocamento. Então, e aí eu faço ainda um shift de dois, uma palavra. Por quê? Porque instruções de branch, se vocês lembrarem, elas indicam na instrução o número de palavras ou o número de instruções que eu quero me deslocar, ou para frente ou para trás. Então, as instruções são sempre múltiplos de quatro, porque elas têm quatro bases cada uma, não preciso ficar guardando no deslocamento ali o deslocamento completo, né, ou os 16 bits, eu posso transformar esses 16 bits em 18, porque o final sempre vai ser 0, 0. Por que o final vai ser sempre 0, 0? Porque é múltiplo de quatro. Em base dois, múltiplo de quatro, sempre final 0, 0, né. Então, a gente vai fazer um shift de dois ainda, no valor de imediato. Como é que isso fica? Ele fica com essa cara aqui. A gente recebe a instrução, a instrução, da instrução a gente vai pegar os dois registradores conselhidos, por exemplo, eu tenho a instrução aqui, branch equal, branch equal, registrador 1, registrador 2, e aí eu quero um deslocamento, sei lá, de sete, por exemplo, eu quero pular sete instruções para frente. Então, vai entrar aqui, olha, eu quero ler o registrador 1, quero ler o registrador 2, eu não vou escrever em registrador nenhum, então o valor aqui pouco me importa, porque eu não vou usar. O write data também pouco me importa, porque eu não vou usar. O sinal de controle do register write vai ser 0, né, porque eu não estou escrevendo em registrador nenhum. O register read data 1 vai ser, o valor que está em 1, vamos dizer que o valor que está em 1, sei lá, fosse 10. Esse aqui seria, vamos dizer que o valor que foi lido é 20. A operação DLU vai ser uma subtração, né, e aí eu vou ver como resultado o valor do 0. Se o valor for 0, eu vou cair naquele mux, né, que vai somar o resultado do imediato, estendido de sinal de 32, feito o shift left de 2 com o PC mais 4, e colocar isso de volta no program counter. Se o resultado não for 0, bom, se o resultado não for 0, eu vou simplesmente descartar esse valor que eu calculei a soma aqui, e está tudo certo. Mas espera aí, para descartar, então, porque essa soma está perdendo tempo, está gastando energia? Não, não estou. Notem que tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. Todo circuito está rodando ao mesmo tempo. É tudo simultâneo, né. Então, é verdade. Eu estou gastando um pouquinho mais de energia para fazer uma soma que eu vou descartar. Mas, se eu tivesse que fazer circuitos de controle de liga e desliga, eu ia capaz de eu gastar mais energia do que simplesmente somar o tempo inteiro mesmo que eu vá descartar o resultado. Então, juntando tudo isso que a gente falou, o Datapath executa uma instrução por ciclo. Cada elemento do Datapath só pode fazer uma instrução por vez. Logo, por conta disso, a gente precisa separar as memórias de instruções de dados, porque a instrução de memória de dados não pode ler e escrever mais um tempo, então, como tudo acontece no tempo, a gente precisa deixar separado. Mais para frente, quando a gente estiver falando de memória, a gente vai ver como é que a gente junta esses dois, basicamente, a solução para isso é usar uma memória cache. Nos locais onde a gente precisa tomar uma decisão e usar dados alternativos, a gente usa multiplexadores, igual a gente fez no vídeo passado, de maneira um pouco superficial. Então, vamos dar uma olhada agora com todos esses elementos juntos no nosso Datapath e alguns sinais de controle. A gente tem aqui a instrução que vem daquela etapa do Destruction Fact, tem o banco de registradores, a LU, a memória de dados e alguns MOOCs aqui espalhados. Vamos ver o que está acontecendo. Esse final de controle de Register Write vai indicar se a instrução que eu estou usando escreve ou não no banco de registradores. Se esse valor for zero, o WriteData vai ser ignorado e o WriteRegister nem existe, não faz sentido de falar. Se esse cara for um, o WriteData vai ser escrito no registrador determinado pelo WriteRegister. Qual é o dado que vai ser escrito? O dado que vai ser escrito vai vir daqui, desse MOOCs. Esse MOOCs, ele escolhe se o dado que vai ser escrito vai ser um dado que veio da memória ou se vai ser um dado que veio do resultado da LU. Quando que vai ser um resultado da LU? Quando for uma operação de soma, subtração, or, enfim. Quando que vai ser um resultado que veio da memória? Basicamente, sempre que for um load, né? Não tem outro jeito de ele escolher o resultado da memória se não for um load. Então, a menos que a operação que está sendo executada, né, a instrução que está sendo executada, seja um load, o mainToReg vai ter o valor zero, porque o resultado vai ser um resultado da LU. Não, mas espera aí, professor. Você falou que o BrentEqual não escreve no banco de registradores e o BrentEqual não é um load. Então, o mainToReg vai ser zero e vai pegar o resultado da LU que não tem nada a ver e vai jogar aqui para dentro do banco de registradores. Ele vai sobrescrever e estragar tudo. Não, não vai acontecer isso. Porque por mais que ele esteja jogando aqui para dentro da porta o writeData do nosso novo registradores, o resultado da LU, que não quer dizer nada, simplesmente se é igual ou não, né, o registerWrite vai estar zero, ou seja, esse valor vai ser ignorado. Então, juntando esse sinal, mainToRegister, zero ou um, tanto faz. O que ele estiver cuspindo aqui dentro vai ser ignorado ou não, baseado no registerWrite. Então, todos esses sinais de controle, eles têm que trabalhar em conjunto. Eles não são completamente independentes. Tem algumas combinações que não fazem sentido, né, nenhum, né, entre esses sinais de controle. Continuando aqui, então. Vamos dizer que a instrução que a gente está usando é uma instrução do tipo I, por exemplo. Então, a instrução tem o imediato. Só que o imediato tem 16 bits finalizados. Então, a gente precisa fazer uma extensão desses 16 bits para 32. E esse sinal, esse imediato, entra aqui de novo no MUX. Esse MUX, ele vai escolher entre um registrador ou entre o imediato. Quando ele vai escolher um registrador? Por exemplo, se for uma instrução do tipo R, ele vai escolher um registrador. Então, a LU source vai ser zero. Agora, se for uma instrução do tipo E de I, por exemplo, que é do tipo I, um registrador aqui, que eu estou somando, vai vir direto aqui, e o outro vai vir do imediato. Então, o LU source vai ser um. De novo, o valor desse bit de controle aqui, o LU source, depende da instrução sendo executada. Se a instrução sendo executada for um add I, o valor desse cara vai ser um. Se for um add normal, que usa dois registradores, vai ser zero, para ele poder fazer a escolha. A LU. A LU tem quatro bits de controle que estão chegando nela. Lembrando, a gente viu, parecem esses quatro bits, mas a gente tem ali o I invert, o B negate e os dois bits, e escolhem qual é a operação da nossa LU. Como que a gente determina quais são essas operações, a gente viu, também no vídeo passado. Dependendo da operação que está sendo executada, dependendo da instrução que está sendo executada, a gente sabe exatamente quais são esses bits. E ela tem a saída aqui zero, que é usada no caso do branch. A gente tem aqui, na entrada da memória, a gente tem o endereço que está entrando, e o dado a ser escrito. A gente tem dois sinais de controle, manwrite e manread. O manwrite só vai ser um, quando a gente estiver rodando uma instrução do tipo Store. Se não for uma instrução do tipo Store, a gente nunca vai ter escrito na memória. Então, se for qualquer outra instrução, vai ser o tipo, vai ser o valor zero. O manwrite, só se esse sinal de controle for um, que a gente vai olhar essa entrada aqui, writeData. Qualquer outro valor do manwrite, meio zero, né, o writeData pode chegar o que for aqui, o que importa para a gente. E é por isso que a gente não precisa de um moocs do lado de cá. Porque pode chegar qualquer lixo, eu vou estar ignorando, dependendo do valor desse controle aqui. Agora, se for uma leitura. Bom, se for uma leitura, eu estou ignorando esse cara aqui, porque automaticamente se for uma leitura, não é um inscrito, então eu ignoro essa leitura. O endereço vem da LU, e aí o readData faz sentido e vem para cá. Mainread e maintrug. Esses dois sinais aqui, faz sentido eu ter, por exemplo, um maintrug e um maintrug opostos? Quero dizer o seguinte, faz sentido eu ter mainread zero, ou seja, eu não estou lendo da memória, e o maintrug 1, ou seja, eu estou pegando o resultado da memória e jogando para cá, que vai entrar dentro do registrador? Na verdade, não. Esses dois sinais, eles podem ser unificados, eles podem ser a mesma coisa. Então, eventualmente, vocês vão ver sinais que são ou equivalentes, iguais, ou, em algum caso, ele não importa, como a gente fez com o B negate, a gente tinha o A invert, B invert, e o carry. A gente juntou o carry com o B invert, porque a gente conseguia toda essa junção. Então, eventualmente, a gente tem essas simplificações que podem acontecer. Por enquanto, vamos deixar separado para ficar claro aqui o que está acontecendo. Então, acho que nesse momento a gente está pronto para ver o datapath completo do nosso processador. O datapath completo começa aqui com o program counter. O program counter sai daqui e vai para aquele somador, que sempre soma 4, para ir para a próxima instrução. E aí ele vem aqui, o resultado vem para uma outra LU. Essa outra LU pega o valor do imediato, faz extensão de sinal, faz um shift left de 2 e soma, PC mais 4, um shift left de 2 do sinal estendido imediato, e joga para o MUX. O MUX vai escolher se for uma instrução de branch e o resultado da LU for zero, aí ele joga de volta para o PC. Se não, ele pega o valor do PC mais 4 simplesmente e joga de volta para o PC. Então, a gente tem esse sinal de controle aqui nesse MUX. Aí a gente tem aqui a memória de instruções, que vai ler a instrução, pegar a instrução, quebrar ela nos componentes, jogar aqui para o banco de registradores, e aí a gente tem os componentes que a gente já tinha visto antes, a extensão de sinal para jogar aqui para o program counter, a extensão de sinal para entrar na própria LU, porque a LU recebe 32 bits, e não 16. A gente tem aqui o MUX que escolhe a origem, se é um registrador ou se é o imediato. A gente tem aqui o sinal de controle do banco de registradores, a gente tem a operação da LU, as operações aqui, o sinal de controle que determina a operação da memória, e outro MUX que determina se o que vai ser escrito no banco de registradores, que é que vai ser escrito, vem da própria memória ou se vem da LU. Bom, vamos falar primeiro sobre essa parte aqui, a operação da LU. A gente já tinha deduzido esses valores, baseado nas funções, quando a gente construiu a nossa LU. Então, por exemplo, se o sinal de controle são 4 bits, foram todos zeros, a gente sabe que é um end, o que a gente está rodando. Se o sinal for 0001, a gente sabe que é um OR. Se for 0010, é um add. Se for 0110, é um subtract. Lembrando que esse segundo bit escolhe esses dois últimos, escolhe a operação da LU, então é uma soma, só que com o BN gate ligado. SetonLasDain, ele nada mais é do que uma comparação, então a gente vai ter que fazer uma subtração, que é o que a gente estava interessado, e pegar o resultado ali do LES, que é aquele bit que fez a volta desde a última LU para a primeira. A gente tem o 100, que faz um NOR, por exemplo, e por aí vai. E como que a gente deduz isso? Basicamente, a gente faz uma lógica combinacional, ou usando mapas de Carnot, ou usando aquela ideia algébrica que eu mostrei para vocês, a gente vai olhar o upcode da instrução, e a gente vai usar se existir o campo funct, que determina a função, e com isso a gente determina qual é a operação da LU, dependendo do resultado. Então, basicamente, é uma lógica combinacional. Olha a instrução, olhando os campos da instrução, o upcode e o funct, quando ela existir, a gente determina quais são os bits de controle para LU. O que mais que a unidade de controle do nosso processador vai precisar olhar? Ela precisa também quebrar as instruções desse jeito, primeiro pegar o upcode, se for do tipo R, o upcode vai ser zero, o tipo load store vai ser 35 ou 43, se for uma instrução do tipo branch, vai ser 4 aqui o valor, e aí ela quebra a instrução, não diferente do que vocês fizeram no projeto de vocês, nos vários campos. A gente tem aqui o campo, o restaurador de leitura, sempre é lido, então sempre a gente tem um restaurador que está sendo lido nas instruções, e está aqui na primeira posição. A gente tem o RT, que é sempre para leitura, exceto para load, que é onde a gente vai escrever. E no caso do tipo R, a gente tem mais o RD, que vai ser escrito nele. Tem o shift amount, que a gente não está usando aqui, a gente não está usando a instrução de shift, e o endereço aqui, que é o imediato, que é o imediato, com extensão de sinal, que a gente viu. Na hora que a gente vê, agora, o data path que a gente já tinha com a nossa, com a nossa unidade de controle, ele fica com essa cara. A gente tem o program counter, que cai na instruction memory, a gente pega ali 32 bits de instrução. Desses 32 bits, a gente pega os bits 21 até 25, e esse é o nosso primeiro registrador de leitura. Do registrador 16 a 20, dos bits 16 a 20, a gente pega o nosso registrador de leitura 2. Se a gente, dependendo do controle register destination, que não são todas as que tem o RT, para a escrita, então, o nosso controle vai determinar usando o MUX, a gente vai pegar ou os 16 a 26 para escrever, ou 11 a 15 para escrever. Isso depende da instrução. Como depende da instrução, a unidade de controle vai ter que determinar qual é o registrador que vai ser escrito. A gente também pega os bits 0 a 15 da instrução, notem que tem sobreposição, às vezes. Esse aqui de 11 a 15, mas tem outras vezes que eu pego 0 a 15. A gente vai pegar esse cara, vai estender o sinal dele, para 32, e jogar para aquele MUX, e também jogar para o nosso somador ali em cima. A gente vai pegar esses caras aqui e jogar para a LU, os últimos campos, por exemplo, para saber o FUNCT, dependendo do FUNCT, pode ser uma instrução ou outra, então a gente tem o controle da LU, que vai determinar se é uma soma, uma subteração, no campo FUNCT, e todos os outros sinais de controle que a gente já tinha antes. Então, essa aqui é a cara da nossa LU com a unidade de controle conectada.